Me traz a revana, olha só pessoal, chegou a informação à tarde de um confronto da Rotam com um criminoso na Vila Abajá. O criminoso morreu nesse confronto. Nós fomos atrás da informação e aí a revana tá lá com o pessoal da Rotam porque parece que o criminoso que morreu no confronto estava envolvido num crime horas antes, horas antes, do outro lado da cidade, no Jardim Novo Mundo. A revana tem todos os detalhes dessa história a partir de agora com você. Essa história começou na madrugada de domingo pra segunda no Jardim Novo Mundo. A mulher identificada como Daiane, de 41 anos, ela foi executada dentro de casa na frente da filha de 15 anos e do filho de 7. Ela recebeu cinco disparos, quatro na cabeça e um outro no abdômen. Na casa também estava a mãe idosa. A região ali onde a casa ficava, no Jardim Novo Mundo, trouxe ali muita complicação, os vizinhos, foi um momento de muita tensão, todos preocupados porque realmente se trata de uma execução. Depois desse crime, a polícia foi avisada. Um dos integrantes foi preso e a polícia, inclusive a Rotam, a equipe que está aqui ao meu lado, estava em busca do outro criminoso. E é essa história que nós vamos saber agora com a equipe, com o tenente de Carole, que gentilmente veio nos dar entrevista pra explicar então como é que esse indivíduo foi encontrado. Explica pra gente, por favor, então, a partir das informações de quem seria esse homem, como é que a polícia encontrou esse indivíduo? Uma boa noite, boa noite a todos. Exatamente como você bem disse, na madrugada de domingo pra segunda, houve esse crime bárbaro, uma mulher foi executada no Jardim Novo Mundo. A partir daí, a polícia militar, numa integração entre várias agências de inteligência e o batalhão de Rotam, logrou êxito em identificar os autores. Um dos autores foi preso com a arma do crime e drogas, e nós tomamos conhecimento também no local onde outro do executor estaria omiseado, ali na região da Vila Bajá. Nossa equipe deslocou até o local a fim de prender o indivíduo. No entanto, esse indivíduo estava com arma de fogo, atentou contra a equipe, que não houve outra opção a não ser reagir à injusta agressão. Tenente, ele foi o executor do crime? Sim, foram dois indivíduos a manos de uma facção criminosa, indivíduos de alta periculosidade, e estima-se que tenham vários homicídios a fim de tomar os pontos de tráfico de drogas ali para uma facção criminosa. Um dos indivíduos confessou o crime, explicou como se deu a didática do crime, disse que foi a mano de uma facção criminosa. O outro indivíduo que executou, que deu três tiros na cabeça da mulher, confrontou com a equipe de Rotam. E esse homem que morreu, ele já provavelmente está envolvido em vários outros homicídios? Sim, tudo indica aí, ele era realmente o executor a mano da facção criminosa, ou seja, um indivíduo aí de extrema frieza e de alta periculosidade. Branquinho, a gente vê uma situação, até conversando aqui com o Tenente de Caroli, antes da gente entrar ao vivo, perguntei se lá na casa era uma boca de fumo, era algo nesse sentido. A princípio, era ali uma casa que a mulher morava com a família. E pensa essa mulher ser encontrada dessa forma. O crime cometido na frente dos filhos é realmente uma situação de muita barbaridade. Caso queira fazer alguma pergunta para o Tenente, está à disposição. Então, Revana, pelo que eu estou entendendo, tem a ver com a disputa pelo tráfico de drogas. Mas qual seria o papel dessa mulher? Porque o indivíduo que morreu lá na Vila Abajá, bem longe, inclusive, da região do Novo Mundo, era um indivíduo perigoso. Qual que é a relação dessas pessoas aí dentro desse crime? Tenente, Branquinho quer saber mais detalhes sobre a relação dessa mulher com o indivíduo. Ela participava de uma facção rival? Ela fazia o que exatamente, caso o senhor tenha essa informação? Sim, o indivíduo que foi preso relatou que eles receberam a ordem de uma facção criminosa, oriundo do estado do Rio de Janeiro, para executar essa mulher. Então, é bem provável que essa mulher possa se entregar a uma facção rival da que eles pertenciam. E eles já vêm com o nome da pessoa unicamente para poder cumprir essa execução? Sim, o que mostra a grande frieza. Geralmente, eles nunca viram a pessoa, não conhecem a pessoa, e executam homens, mulheres, indivíduos de alta periculosidade e extrema frieza. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor e da equipe, Branquinho. É a forma que funciona nessa questão das facções, para tomar espaço, para cobrar alguma, entre aspas, cobrar alguma pisada, alguma coisa assim, eles usam os pistoleiros, que tem essa função também dentro do crime, dentro do crime organizado, das facções criminosas, gente que nem conhece o alvo, entre aspas, digamos assim, e vai lá para executar. E a polícia, com muita coragem, foi para cima, e horas depois desse crime, conseguiu encontrar o indivíduo suspeito, que ao invés de se entregar, tentou para cima da Rotam. E tentar para cima da Rotam é mal. Valeu, Revana. Muito obrigado. Agradeço aí o Chicarola e todas as equipes de Rotam. Daqui a pouco, a gente volta.